E aí, galeras e galeros! Mano, 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 mano! O vídeo de hoje vai ser inacreditável, cara! Por quê, mano? Eu vou cobrir essa mansão inteira, essa casa que tem 400 mil metros quadrados, que parece que eu tô morando num aeroporto, com muito plástico bolha, mano! Eu fui numa lojinha aqui em Sertãozinho, comprar esse plástico bolha, e quase que ele não volta inteiro aqui pra casa. Por quê, mano? Mano, acho que foi meu sonho ter tanto plástico bolha assim na minha vida. Mas tinha muito plástico bolha. Cara, tinha muito plástico bolha. Ele é um baita de um negócio desse tamanho assim, mano, que tem 100 mil metros, que tem 100 metros de plástico bolha. Aí eu fui mal apertadinho com ele no carro, só sei que ele tava do meu lado aqui, ó, do meu cantinho aqui, e falei, mano, hum, será que eu gravo um vídeo pros bananinhas? Ou será que eu brinco com isso daqui o resto da minha vida? Mas bananinhas, eu resolvi gravar um vídeo pra vocês. Então, mano, antes já deixa seu like, já se inscreva no canal, compartilha pra todo mundo esse vídeo, porque tá muito top. E também, mano, vou colocar uma meta aqui pra vocês, que lá no meu Instagram a gente tá chegando em 100 mil seguidores. Então, mano, você tem que ir lá agora no meu Instagram, me seguir lá, porque eu posto várias coisas muito legal, muito legal. Inclusive, se vocês chegarem... Aí seu cozinhador de batata. Quando a gente chegar em 100 mil seguidores, eu vou cobrir essa casa inteira com slime. Mano, isso mesmo que você ouviu é slime. Imagina essa mansão aqui cheia de slime. Eu vou gastar um dinheiraço com muito slime. Só que eu sei que vocês conseguem e vai me ajudar, e vai ajudar vocês a chegar em 100 mil seguidores no Instagram. Barça, por que você não se depila? Então vai, gente, bora lá que eu vou mostrar pra vocês o tamanho do plástico bolha que eu comprei. Ah, ah, ah. Está aqui, mano. Vocês estão prestes a ver o maior saco de plástico bolha desse mundo. Olha só isso, mano. O tamanho desse coisinha aqui, meu Deus. Ele é do tamanho do Tiago. Ah, e só bicicleta. Bicicleta? É. Parça, vai ser louco isso aqui do meu tamanho. Parça, é quase. Olha aqui, deixa eu mudar de posição. Olha ele, é o tamanho disso. Ah, agora virou um cavalinho de plástico bolha. Vou cortar, vou cortar, vou cortar. Eu tenho quase certeza que vai dar pra cobrir a casa inteira com isso daqui, mano. Ô, mano, como que eu sou burro? Eu não contei a parte mais importante pra vocês desse vídeo. Não, eu acho que contei sim, né? Que é cobrir a casa do plástico bolha. Mas tem mais uma coisa que vocês viram no título. Que eu vou trollar o povo daqui dessa casa. Menos eles dois. Tinha dois pessoas aqui, mas sumiu e ficou só uma. Menos ele e o Guilherme, que já estão na casa. Mas eu vou trollar o pai e a mãe deles aqui dessa casa. Eles saíram, eles foram lá na outra casa, porque a gente ainda tá de mudança. E eu aproveitei pra gravar esse vídeo aqui, porque vai demorar um pouquinho. E eu já vou pegar esse plástico bolha e começar a cobrir tudo aqui, mano. Então vamos lá pro vídeo, vamos começar. Porque eu também tô muito ansioso, eu quero ver como vai ficar essa casa inteira com plástico bolha. Parça, esse aqui é o seu primeiro vídeo nessa casa. Sim, cara, o primeiro vídeo, o primeiro vídeo de uma trollagem com um sacão de plástico bolha. Ah! Então bora, 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 bora. Por onde eu começo a cobrir essa casa com plástico bolha? Eu acho que você tem que cobrir isso aqui primeiro. Mas daqui não é nada de importante. Então vai se perrar a sua bermuda. Então vamos lá, vamos lá. Aqui ó, vou trazer assim. Vem aqui, vem aqui sacolinha, vem aqui sacolinha. Vai começar sua barba. Ah é, eu não falei pra vocês de onde vai começar. Vai começar lá no quarto deles, que eu vou jogar tudo o plástico bolha no quarto deles. Já que eu tô trollando o pai e a mãe do Guilherme, nada mais justo que começar lá, né gente? Eu acho que você vai ter expulso nessa casa. E agora, cara? Vamos trollar, uai! Então vamos, não vai expulsar não, por quê? Porque eu sou lindo. Oi, bantê! Então vamos agora encher esse quarto com plástico bolha. Vixe, o Tiago sumiu. Você mesmo então, seu bosta. Pode brincar com isso daí, vem aqui que eu encher esse quarto com plástico bolha. Eu quero isso aqui de aniversário, eu quero isso aqui de Natal, eu quero isso aqui de Páscoa. Eu quero isso aqui de vida, ficar pra vida inteira apertando isso daqui, ó. Venha, 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 venha. Aprenda como encapar um quarto com plástico bolha. Nossa, não deu nada certo, cara. Não é por isso. Não sou. Crianças, não brinquem com faca, a não ser que tenha o seu pai ou maior de idade com você. Até comigo essa faca aqui é perigosa. Tá adiando a faca, se ela quiser brincar não vai poder. Bulling. É porque ela fez muito maldade pras carnes que foram já cortadas com ela. Hum, hum, hum. Tá vendo, crianças? Não brinquem com faca. Também dá certo, né? Dá certo com coisas novas, você é velho. Está quase tudo completo, agora só falta aquela parte ali e depois a casa inteira. Então, ó o trabalho. Concluído, mano. O primeiro cômodo da casa já foi todo coberto, já. Agora falta a escada, falta lá fora. Mano, parece que a gente vai entregar a casa pra alguém, tá ligado? Tipo assim, foi lá que cobriu a casa inteira com plástico bolha. Aí vai até... É, nossa. Já tá muito caminhão pra levar essa casa, parça. Tem que ser Deus. Ou o Goku. Tem que ir pro baixo da casa e já... Mas beleza, mano. Agora vamos continuar a cobrir essa casa aqui e é isso. Uhul. E assim que eles chegarem, eles vão entrar por aquela porta. Então, vou cobrir a esc... Não é assim que cobre, seu bobo. Então, vou cobrir essa escada com plástico bolha. E assim que eles entrarem lá, eles já vão ver que a casa está quase inteira coberta com plástico bolha. Mano, vai descer e vai ficar assim, ó. Isso foi o barulhinho da bolinha estourando. Vamos fazer assim então, cara, ó. Fica aí embaixo. Se eu falar que eu te mando, eu te mando. Vou fazer assim, ó. Vou deitar ele aqui. Deitei. Aí eu vou pegar essa partinha aqui. E agora eu vou chutar pro negocinho aí. Ah, eu ia chutar esse negócio aqui com o meu pé. Só que não passa por aqui, ó. Tá travado aqui e aqui. Então, vamos fazer diferente. Vou voltar aqui. Aí eu pego aqui. E puxando. Travou. Porque travou aqui. Pera aí, tem que ir de novo. Então, vai pra lá. Aí, ó. Empurra. E vem puxando. Vamos puxando. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Aí. Travou de novo. Travou de novo. Agora, pera aí. Farsa, eu tenho que ir lá de novo. Dá um chutão. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Aí que eu tô pisando as bolinhas, ó. Farsa, imagina cobrir a casa inteira com isso. Farsa, eu acho que é um pouco difícil cobrir essa casa inteira, né? É, realmente. O plástico bolha aqui, cara. Então, vamos cobrir até onde vai. Ops, ops. E agora pra gente descer a escada sem pisar na bolacha com bolha? Parsa, parkour. Tem que passar a escada pra lá, seu otário. Então, partiu. Pra ficar mais legal, quando ele chegar, ele fazer assim, ó. Vamos cobrir a entrada aqui, cara. Ah, essa aqui? Essa entrada. Tudo isso daqui? Tudo isso daqui. Partoso. Então, é isso. Meu Deus, quando o plástico bolha, parça. Tem muito. Vamos fazer assim, ó. Vou cobrir até a escada aqui embaixo, ó. Vou cobrir tudo de uma vez. Segura aí esse negócio. Solta essa bosta da casa. Aê, molequinho bonitinho que ele é. Opa, quase caiu. Pronto, colocado aqui. Plástico bolha na frente. Parsa, é que todas as pessoas aqui dão uma parede, não parece? Aquelas capas e bagulho aqui no chão? Realmente, cara. Ou se daqui fosse vermelho, ia aparecer quando o famoso entra em algum lugar famoso. Pano vermelho? Sim. Então vai. Tiago, na passarela aqui. Aqui lá vem ela. Parsa. Uh. Parsa, isso daqui tá muito legal de andar. Se liga, ó. Olha isso aqui, parsa. Olha aqui. Olha isso aqui, parsa. O samba. Cara, isso daqui é o sonho de qualquer criança desse mundo, parsa. Olha. Então, mano, a frente já está coberta de plástico bolha. Depois do quarto, depois daqui, vamos lá pro fundo agora. E tem que ser rápido antes que eles chegam, cara. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou descer aqui, cara. Ó, parsa, isso é uma experiência mais satisfatória que já passei pela minha vida. Qualquer criança que nasceu hoje, que conheceu plástico bolha, não seria o sonho dela fazer isso na casa? Parsa, soldado, cabeça de papá. Depois de ter coberto aqui embaixo, ali embaixo e aquele quarto, vamos cobrir agora a sacada, mano. Parsa, não, mas só que o quarto é a pessoa mais linda. O meu? Deixa eu olhar no meu quartão, peraí. Não, o meu, cara. Nossa, cama arrumadinha. Quem foi o lindo que arrumou aqui, foi eu. Eu, né, seu bosta. Essa cama é do que gera, mas a gente não arruma bosta nenhuma aqui. É que você é empregada. Viemos aqui pra sacada, então vamos começar a cobrir isso aqui tudo com plástico bolha. Tive uma ideia melhor, que eles vão pirar muito, mano. Eu vou cortar aqui assim um tanto e jogar lá pra baixo. Aí quem vem de lá ou quem vem de cá, vai ver uma cortina de plástico bolha. Então vamos outro bolo. Duas horas depois. Acabei de cortar, então vamos para a experiência. Aqui, ó. Tchau, plástico bolha. Ó, foi até lá embaixo, parça. Vapo! Vapo, parça. Sim, foi um pouquinho a mais. É errando que se aprende. Duas horas depois. Voltamos, mano. Eu já cobri quase tudo aqui dessa casa já, ó. O chão já está quase todo coberto. E olha isso que fizemos. Está aí ali embaixo. Agora eu vou cobrir lá embaixo, então vou filmar pra vocês de cima pra baixo. Ó, de baixo pra cima. Pera aí. Olha como ficou daqui de cima. Está aqui de baixo. Acabei de cobrir já. Já cobri quase essa árvore inteira com plástico bolha. A casa também ali já está tudo com plástico bolha. E agora só falta ver a reação da sua mãe e do seu pai quando eles chegarem. Agora eu vou posicionar a câmera e vou esperar eles chegarem. E vou deixar gravando já pra quando eles chegarem. Eu acho que eles vão fazer assim, ó, quando vê a casa cheia de plástico bolha. Ô, Mati, quando alguém te perguntar alguma coisa, você fala. É bem que ninguém te perguntou nada, seu otário. Então eu vou falar porque ninguém me perguntou nada também. Não faz sentido nenhum isso. Então agora é só esperar, gente. Daqui a pouco a gente volta. Mano, eu vi barulho de portão. Então ela está pra chegar já. Vou ficar gravando aqui de cima a reação dela. De quando ela entrar por aquela porta e ver todos esses plásticos bolha. Cobrindo quase a casa inteira. Então vamos esperar aqui. Esse menino já está contando aqui. Guilherme! Ai, que delícia aqui, sabe? Eu sou um prão de pão. Guilherme! Tieta! Estão pensando, gente? Eu estou aqui. O que é isso aqui no meu quarto, gente? Se for da minha trama limpinha. Você foi trombada! Uhul! Uhul! Não! Não fui eu! Nós cobriu a casa aí quase inteira com plástico bolha, tia. Você pode se embolhar pela casa. Eu não sabia que você estava aprontando. Porque a hora que eu cheguei, eu já vi aquelas coisas ali. Mas no meu quarto, tia! Foi na casa quase inteira. Não, só que a gente vai ter que limpar tudo agora, tia. Ah, mas não vou mesmo. Não vou mesmo com banana. Você pode limpar. Na minha cama limpa. O que vocês fizeram? O que é isso? É plástico bolha. Ela comprou 100 metros de plástico bolha para cobrir a casa quase inteira. A casa é muito grande, deu para cobrir quase tudo. Tia, mas no meu quarto? Sim, mas é que delicinha você dormir nessa cama cheia de bolinha. Parece que o lençol dela já é assim. Meu Deus do céu. O que eu faço com vocês? Dá dinheiro para nós. Gente, o que eu faço com esses dois? Agora eu vou enrolar eles no plástico bolha, sem se prender. Só assim para o Guilherme ficar bonitinho. É que é enrolado no plástico bolha. Você também, meu tio. Estou gravando, pô. Parece uma salsicha emboleada. Nossa, agora é para aprender nunca mais fazer isso no meu quarto. Pronto. E trolando, gente? Eu que sou a trolladora, não eu sei. É a primeira trollagem dessa casa aqui. A tia foi a primeira. Por que eu? O que você colocou contra mim, hein? Porque a mãe youtuber tem que ser trollada, porque você trollou muita gente já. Mas é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Como eu falei no começo, compartilha esse vídeo para todo mundo. Porque, mano, uma casa sendo coberta com plástico bolha não é normal. Deixar muito like, porque eu mereço. Foi eu que fui trollada. Olha, a mãe youtuber está pedindo, então já clica no like aí embaixo, gente. Muito like, gente. Ó, vou me vingar. Minha guarda. Ai, pronto. Vou me vingar. Vingança. Agora deu medo. E lembra da meta de 100 mil seguidores no Instagram. Eu vou tentar cobrir essa casa aqui com slime. Tentar não, mano. Eu vou conseguir. Não pode gritar, porque senão se a mãe dele ouvir, aí moia. E vocês querem uma dica? Comam banana porque é saudável e você vai demorar mais para morrer. A não ser que você cubra sua casa com plástico bolha. Alguém vai descer aqui e faz assim, ó. E tchau.